De volta com o nosso SBT Interior e olha só, os aeroportos da região agora serão administrados pela iniciativa privada. Ontem à tarde teve o leilão e quem levou os 11 aeroportos do chamado lote noroeste, que inclui os de Rio Preto, Prudente e Arassatuba, foi o consórcio Aeroportos Paulista. A oferta foi de cerca de 7 milhões e 600 mil reais, um valor aí 11,14% acima do mínimo previsto. Vamos conversar com o secretário de Logística e Transportes, João Otaviano, que acompanha a gente aqui pela internet. Secretário, seja bem-vindo ao nosso SBT Interior. Eu gostaria de perguntar para o senhor qual é o balanço que o Estado tem feito aí do resultado desse leilão dos aeroportos regionais. Um bom dia. Bom dia, Marcelo Casagrande. Olha, é uma grande vitória. Tivemos aí um bom leilão, um ágio de 11,5% na média aí e tivemos uma boa resposta do mercado. Quer dizer, agora esses 22 aeroportos passam a ser administrados por empresas privadas especializadas em gestão de aeroportos e todos os investimentos ao longo desses 30 anos, quase 440 milhões de investimentos, serão da iniciativa privada que aliviarão os cofres públicos de sobremaneira. E se você tiver a ideia, em 30 anos nós gastaríamos quase 2 milhões e 100 milhões de reais para manutenção desse aeroporto. Então agora a iniciativa privada tem condições aí de fazer uma grande revolução nesses aeroportos, aumentar o número de voos, trazer novos destinos e fazer com que a gente tenha aí, de fato, uma grande mudança na gestão aeroportuária em São Paulo. Expectativa, secretário, nos investimentos que serão feitos pela concessionária. Para quem está em casa conseguir entender na prática, que tipo de investimento é esse que vai ser feito aí nos aeroportos? Olha, na verdade, o que acontece? Ele precisa ter a manutenção das condições operacionais na pista. Ele tem ali toda a parte de segurança, tanto do asfalto, da manutenção da sinalização horizontal e vertical, toda a parte de sinalização de emergência, sinalização para operações por instrumento. Então, tudo isso são investimentos que eles vão fazer para tornar os aeroportos ainda mais atrativos e aí aumentar a possibilidade de novos destinos nesses aeroportos. A gente tem aqui, pessoal, está mostrando até as imagens para quem está em casa, a gente estava mostrando as imagens dos aeroportos aqui da nossa região, Arassatuba, Prudente e Rio Preto, que são os principais, mas é uma lista com 11 aeroportos nesse lote, que é o lote noroeste. Para quem está em casa conseguir entender, no consórcio ganhador, uma das empresas é a Sossicam. Sossicam, inclusive, já tem experiência na administração de terminais rodoviários importantes, como é o caso do terminal rodoviário do Tietê em São Paulo e de outros aeroportos regionais ou aeroportos de médio porte em outros espaços do país. É o caso de Goiânia, por exemplo, na Zona da Mata, em Minas Gerais, e agora trarão essa expertise e trarão esse know-how para a nossa região. Bom, secretário, além dessa movimentação, desse impacto todo, a gente sabe que a Artesp é quem vai cuidar, vai ser a agência reguladora dos contratos. O que acontece com o Daesp nessa movimentação? É um órgão que deixa de existir nessa mudança? O Daesp vai ser extinto. Ele deixa de existir, é mais uma unidade do governo que faz parte do enxugamento da máquina e a Artesp assume a regulação da fiscalização dos aeroportos regionais. Então, a Artesp se preparou aí, já em condições de receber a fiscalização e acompanhamento de todo esse plano de obras que virá aí, plano de investimento, desculpe, que virá junto com a nova gestão dos aeroportos. Pensando em transportes, pensando em logística, a gente pode falar de mais rodadas de leilões, de concessões aqui no Estado para esse próximo semestre que a gente está agora e também para o ano que vem, secretário? Olha, tudo isso vai representar um grande avanço para o Estado porque nós vamos ter possibilidades imensas com esses aeroportos em relação a tudo que nós temos de potencial no Estado de São Paulo. Você vê, o aeroporto de São José do Rio Preto, ele tem quase um milhão de passageiros ano. Ele pode ter outros destinos e pode ter outras ligações diretas aí, dependendo do investimento das operadoras aí e junto com os aeroportos. Então, qual que é a importância, Casa Grande? É que os aeroportos estejam aptos a cumprir os requisitos legais para que você tenha ampliação do número de voos, ampliação, inclusive, de novos destinos, o que vai representar aí uma grande vitória, mas uma grande vitória para o setor de logística no Estado de São Paulo. Está certo, secretário. Muito obrigado pela sua participação com a gente, pelos esclarecimentos aqui para os meus amigos da região, no nosso SBT interior. Um abraço para o senhor e até a próxima. Eu que agradeço e estamos sempre às ordens aqui para falar dos bons projetos do governo João Doria, acompanhado sempre do nosso vice-governador, o Rodrigo Garcia. Está certo, secretário. Obrigado. Obrigado.